Alô pessoal, meu nome é Irionto Flávio Farias Júnior Eu falo aqui de Pelotas Rio Grande do Sul Hoje eu vou gravar um vídeo diferente pela primeira vez na minha vida Eu vou gravar um vídeo contando a minha história Pra postar no meu canal de Youtube Quero compartilhar com vocês toda essa minha trajetória Que eu consegui através do curso do Everton Rosa, do Zero ao Infinito Visualizar, colocar no papel E tentar da melhor forma contar pra vocês Tá bem? É o meu primeiro, é o meu protótipo Então não reparei, eu vou ter que ler Olhar aqui pra mim lembrar algumas coisas Mas acho que vai ser bem legal Eu tô aqui na casa da minha mãe Onde eu moro Passei a morar Depois que meu pai faleceu Eu vim pra cá pra ajudar ela um pouco Fiz esse meu espaço aqui, graças a Deus Consigo trabalhar de casa Mas não vou enrolar mais E vou direto pra história, tá? Eu desde muito cedo Lá com meus oito, nove Até uns dez anos Eu sempre quis muito ter as coisas Eu queria ter as coisas Ouvi as coisas e queria ter E o meu pai Meu pai é policial militar E na época o policial militar Hoje eu ainda acho que não ganha o quanto deveria, né? Mas na época era bem difícil Quase ninguém queria ser policial militar E nós éramos quatro irmãos Éramos não, somos Eu, o Binho A Andréia e a Flávia Não era fácil pra ele Criar a gente Mas a gente sempre teve o que comer Sempre teve o que vestir Sempre teve casa Sempre teve tudo A gente não conseguia ter outras coisas Por exemplo, eu não tinha uma TV Em cores E eu queria O meu sonho era ter uma TV em cores no quarto Eu queria uma bicicleta Calor Cross De alumínio Na época Que era uma fortuna E eu nunca tive Quer dizer, eu tive Mas bem depois Eu queria ter um videogame Eu nunca consegui ter um videogame Mas também com 15 anos de idade Meu pai me deu meu primeiro computador Que eu vou contar na história Então, só pra vocês entenderem No início Eu sempre queria ter muitas coisas E aí Eu estudava de manhã E no Turinverso Ao colégio Eu tinha muitos amigos Sempre Consegui fazer bastante amigos Graças a Deus E eu tinha uns amigos meus O Fuzengu O Vinícius O Shimango O Marquinhos Pô, é difícil lembrar alguns nomes Mas tá havido Esses amigos meus Começavam a cuidar carro E eles sempre tinham dinheiro Eles sempre tinham dinheiro Eles saiam de tarde Pra cuidar carro Voltavam no fim do dia Sempre com dinheiro Um dia O pai sempre tava no quartel De tarde, né Antes ele me levava Até quando eu era pequeno Não aprontava tanto Eu ficava lá Zarando nas viaturas Da brigada Mas Depois de um certo tempo Eu cresci E acho que já não podia mais E aí eu ficava em casa E a mãe Nunca me segurava, né A mãe não me segurava Eu sempre arranjava o que fazer E um dia Eu Vou com vocês Cuidar carro Comecei a cuidar carro Era mais desnutrido Mais desmilinguido Então eu levava a galera O Vinícius era mais forte O Negão Júnior era mais forte Então a gente Mas o que eu fazia Que eu me lembro na época E eu aprendi muito com isso Eu gostava de fazer amizade Eu fiz amizade com os guardinhas Que prestavam serviço Ali na alfândega Então quando vinham os caras das docas Pra nos pegar Eu Pum Largava lá pra dentro E chamava o guardinha E a gente ficou ali Eu fiquei um ano lá E eu só queria comer fominhas Era impressionante Porque eu chegava em casa E eu dizia Bah, vou comprar uma fominhas E eu Eu tinha até metas Ah, deixa eu lembrar a minha idade É, eu tinha uns Uns 12 pra 13 anos Não vai ter foto nesse vídeo Mas agora Depois eu vou preparar uma live E eu vou colocar as fotos Das épocas Das coisas que aconteceram Que vai ser bem legal pra ilustrar Daí Eu comecei a cuidar de carro Aí eu comprava roupa Pra mim e pro meu irmão Eu comprava fominhas Todos os dias Eu tinha dinheiro Eu gostava de ter dinheiro E eu odiava Pedir dinheiro pro meu pai Além de querer muito Ter as coisas Eu odiava Odiava mesmo Não sei se alguém se identifica Mas a nível de chorar Pra ter que pedir Quando chegava alguma coisa Do colégio Que tinha que pedir dinheiro pro pai Eu chorava Eu chegava no quarto E dizia Eu pedia pra mãe Eu não tinha medo de pedir Mas pro pai Não sei porquê Ele me dava Mas eu tinha medo Eu não gostava Era medo e não gostava Ao mesmo tempo Uma loucura E eu engraçado Que o Binho Meu irmão mais novo Que é o caçula Eu dizia Quando o Binho dizia Eu vou pedir dinheiro pro pai Eu dizia Ah já pede pra mim E o pai sabendo O Binho pedia Mas o pai dizia Não mano Ter irmão vinha aqui Ele pedia pra mim Isso aqui E eu tinha que ir lá E aí eu chorando Pedi E isso me levou A cuidar carro Só até o meu pai descobri Porque a minha mãe Descobriu muito rápido Os guris falavam Todo mundo falava Meu pai demorou A descobrir Meu pai descobriu Eu tenho muita lembrança Lá do Da alfândica Até hoje eu passo lá E eu me lembrei Um dos últimos dias Que eu tava lá Foi a vez que eu tive A primeira perda Na minha vida Quando a minha irmã Mais velha Andréia Eu vou precisar De ajuda Foi lá Me dar A notícia Que Eu lembro disso Que o meu Que o meu irmão Mais velho Meu pai Teve outra família Eu sinceramente Vou precisar Parar um pouquinho Eu acho Meu pai Um herói Porque O meu pai Teve uma família Antes da nossa família Que também É minha família Mas o meu pai Enterrou toda Essa família Já E quando eu tava lá Com o D no carro Eu lembro que um dia Chegou a minha irmã E meu cunhado Tim Maia E Na época E ele disse Não é o Tim Maia famoso Tim Maia era o apelido dele Nem lembro mais o nome dele Da época E eu lembro que a minha irmã Foi lá e disse pra mim Vamos lá Que o meu irmão mais velho Paulo Henrique Da primeira família Do meu pai Meu pai teve Teve A Rita E o Paulo Henrique E o Paulo Henrique Que são meus dois irmãos mais velhos Que todos Os dois já morreram E eu lembro Que isso Eu tenho uma cena Foi a primeira vez Que a morte passou Na minha vida Assim Diretamente Eu gostava muito dele Eu tenho uma cena Tem uma cena Que eu tava no cemitério E eu comecei a olhar pro céu Naquele dia Preciso controlar isso E eu lembro que Aquele dia Eu comecei a questionar Deus Do meu jeito Assim Eu comecei a questionar Deus E eu sempre fui muito curioso E sempre fui muito questionador Quem conhece Sabe ainda não Aquele dia Eu passei a questionar E acho que isso Fez toda a diferença Pra mim hoje Mesmo sendo Num momento de dor Num momento de partida Do meu irmão Que eu não tava Entendendo muito Acho que ali Eu consegui aprender Alguma coisa Mas enfim Vou ter que parar um pouquinho Pra me restabelecer Deixa eu dar uma lidinha aqui Bom Acho que eu consegui voltar Deixar esse papelzinho aqui Então A gente ficou lá Acho que ficou um ano lá Cuidando o carro E foi muito legal Aprendi tanta coisa Tanta coisa Foi tanta conexão Aconteceu tanta coisa Naquele lugar Comigo Coisas que eu nunca imaginei Que ia acontecer As pessoas são Sei lá Mas foi muito legal Eu lembro que chegavam As apreensões Da Receita Federal Lá E a gente ficava pedindo Pros caras Dá um brinquedo pra nós Dá um brinquedo pra nós Os caras nunca nos deram nada Mas foi muito legal E isso durou Até o meu pai descobrir E quando meu pai descobriu O meu pai Me tirou de lá E no tudo inverso Ele me colocou No Instituto de Menores O Instituto de Menores De Pelotas Lá no Arial Eu não fui contrariado Porque tinha vários amigos meus Tinha o Gustavo O Shimango O Júnior O próprio Júnior Ia também Mas eles já não estavam indo tanto Porque o Júnior já era maior E eu gostava da ideia Porque eles me contavam As histórias do Instituto de Menores E eu gostava da ideia Eu não fui contrariado Diferente da vez Que o meu pai Sempre deixou O meu pai sempre me ensinou Sempre me ensinou A eu fazer o que eu queria fazer A eu sempre ir pela minha cabeça E não pela dos outros Mas ele sempre me dizia o que é certo O que é errado E deixava pra eu decidir Isso eu agradeço muito a ele Porque Eu acho Eu particularmente Acho um bom jeito De gerir Essas questões da vida Assim A gente aprender a pensar Por nós mesmos Saber que tem As opções que existiam E ele deixava eu quebrar a cara Se eu quisesse Mas em algumas situações Ele rachava Por exemplo No colégio Eu estudei no ginásio Do navegantes Aqui Toda a minha vida Desde os seis anos Quando eu cheguei Na quarta série Eu já conheci O colégio inteiro E eu era muito bagunceiro E na quarta série Eu rodei De ano E o pai E rodei Simplesmente pela bagunça Não tinha dificuldade Nunca tive dificuldade No colégio Era mais Eu conhecia todo mundo E o pai me chamou Conversou E queria me trocar De colégio E eu não quis Chorei Fiz um esparro E ele me disse Então tá Eu vou deixar Mas se tu rodar de novo Eu vou te trocar de colégio Ok Passei da quarta pra quinta Da quinta pra sexta Da sexta pra sétima E na sétima Eu já tava Adolescente, né E aí de novo Pelas coisas da época Pelo meu desleixo Sei lá Eu Rodei na sétima série de novo E aí o pai Veio e disse Eu te falei que eu ia te trocar E vou te trocar Eu chorei Espernei E não adiantou Ele me trocou Para o Dom João Braga Que é um colégio lá no centro Onde as minhas irmãs Já estudavam E eu fui pra lá E hoje agradeço ele E nessa vez Aconteceu a mesma coisa Ele chegou pra mim lá E disse Tu não vais cuidar carro Tu vais pro Instituto de Menores Dessa vez eu não chorei Não briguei Porque de alguma forma Eu queria também E naquele dia O pai matou O cuidador de carro E criou E criou Me deu as possibilidades Pra mim estar onde eu estou hoje Fez toda a diferença Mudou a minha vida por completo O Instituto de Menores é uma nova história Agora eu vou aqui Era cinco minutos Mas vai ser impossível Não tem como Ainda mais na primeira Desculpa Everton Nossa Entrei Meu segundo Tudo ou nada Eu cheguei no Instituto de Menores Com muita novidade Conheci o mundo Assim né E encontrei a disciplina Também lá Lá foi um lugar que eu Encontrei a disciplina A gente tinha horário pra chegar Não podia chegar atrasado Se chegasse atrasado Já não almoçava Porque tinha almoço A gente aprendeu a fazer Oração Antes do almoço Pra agradecer o alimento Todos os dias a gente fazia A gente tinha que escovar os dentes Todo mundo tinha a sala Da escova de dente Era muito engraçado Terminava o almoço Todo mundo ia lá Pra escovar os dentes A gente fazia um reforço escolar E a gente sempre podia fazer Uma oficina lá E lá eu fiz muitas oficinas Muitas oficinas Fiz oficina Eu vou botar também na live Que eu vou fazer Os meus certificados que eu tenho Eu fiz oficina de malharia De marcinaria De serigrafia De padaria De confeiteiro De arte em madeira Nossa A gente fez muita coisa lá Cara A gente construía móveis Fazia guarda-roupa Cama Tudo pro Instituto de Menores Era muito legal O Instituto de Menores Eu Pelo que eu vi É o melhor projeto Que existe Hoje ele é da igreja católica E se a gente tivesse Eu sei que existem muitos projetos Pelo mundo Assim Mas o Instituto de Menores Ele tem uma peculiaridade Ele dá As ferramentas Para as crianças Se desenvolverem E descobrirem O que elas gostam de fazer É fantástico Foi fantástico Na minha vida E foi fantástico Na vida de muita gente Que eu conheço E conheço até hoje Gente que se eu Deu bem O Instituto de Menores Ele é localizado Num bairro muito pobre Da cidade Ao lado Por exemplo É no Arial Mas tem o bairro Dunas E o Obelisco Que é do lado Que são bairros muito O Obelisco até já é mais desenvolvido Mas o Dunas Principalmente é um bairro Que é muito pobre E esse projeto Ele é direcionado Para essas crianças E é muito legal Eu saia daqui do navegante A gente ia de bicicleta A gente ganhava Vale transporte também Às vezes Às vezes não Sempre A gente trocava por lanche E ia de bicicleta Essa era a verdade Mas O Instituto de Menores Virou a minha vida Assim ó De cabeça para baixo Sacudiu E eu sou resultado Do Instituto de Menores Hoje E eu sou resultado Lá no Instituto de Menores Foi onde eu aprendi A base Das coisas Que eu faço hoje Foi fantástico Eu me lembro que Um dia A gente estava lá E E E E eu sempre era visto Como rico Porque Eu era melhor de vida Que as outras crianças As outras crianças Não tinham tênis Eu tinha tênis Por exemplo Eu não precisava Ganhar tênis Do Instituto Eu tinha roupa Eu realmente Eu era Eu Eu tinha o que eles não tinham E eles às vezes Me viam como rico Assim né Porque eu tinha Uma roupa um pouco melhor Sempre E eu e o Binho A gente tentava E foi também né A gente tentava Ir com umas roupas Um pouco pior Assim Para a gente Se enturmar com a galera E foi muito legal A gente foi muito recebido Foi muito bem recebido Foi muito legal Teve um Mas teve um dia Que foi diferente A gente estava lá No Instituto de Menores Assim E E chegou duas pessoas Mais velhas Eram adolescentes também Mas muito bem arrumados Eu não lembro nem Quem são as pessoas Eu lembro da cena E eu lembro que Toda a galera do Instituto Foi para a volta deles Todos conheciam eles né E meio que fã deles E aquilo me chamou a atenção E a primeira coisa Que eu fiz Foi perguntar para o Gustavo Quem é esses dois aí Gustavo Chegaram aí Está todo mundo Na volta deles E o Gustavo falou Bah esse aí é o fulano E a seclana Eles estavam lá em Brapa Eu digo Em Brapa? O que é que é em Brapa? E aí o Gustavo falou Não é em Brapa É um projeto Que tem que dar emprego Para os negros do Instituto Não sei o que Tá, tá, tá Pode ser Os melhores Sempre vão E eu disse Eu peguei e digo Deixa eu ver se Meu microfone está gravando Aqui está Puxou de bola Eu digo Porque não me chamou a atenção Eu fui para a volta Mas eu não conhecia as pessoas E eu vi que a galera Estava animada ali Eu chamei a Tiamara na época Tiamara Que saudade da Tiamara Tiamara o que é Esse projeto da Embrapa? E ela disse Não, Elion Esse é um projeto da Embrapa Para pessoas que precisam Mas Ela disse assim Para mim Eu lembro das palavras Ela disse Esse é um projeto Para Eu disse O que eu preciso fazer Para ir para a Embrapa? Eu falei Porque falou em emprego Quando eu descobri Que dava emprego E eu gostava muito De ganhar dinheiro Queria ter minhas coisas Eu disse Eu perguntei para ela O que eu preciso fazer Para ir para a Embrapa? E eu também Senti uma inveja boa Eu queria ser Aquelas pessoas Que estavam ali Eu queria de alguma forma Que as pessoas Me vissem como Aquela criançada Viu eles Eu tinha isso em mim E também queria ganhar O meu dinheiro Queria trabalhar Eu perguntei para ela O que eu preciso fazer Ela disse Você precisa fazer tudo Direitinho Que é feito aqui No instituto Mas isso Não é o critério A pessoa Precisa precisar Também Esse é um projeto Que a pessoa Tem que precisar E eu disse Chamar Eu preciso E ela disse Bom Então faz tudo certinho Eu Daquele dia em diante Eu fazia tudo No instituto de menores Eu era melhor que todos Eu corria na frente Eu fazia Eu respondia os exercícios A professora chamava Eu levantava a mão Primeiro para responder Porque na aula de reforço Sempre tinha isso Eu respondia até errado Às vezes Mas eu estava sempre E a lavar panela Grande também Tinha os sorteios Eu jurava que eu nunca Ia ir lavar panela Um dia chamou a panela A gente entrava com o braço Para dentro Para lavar Porque era comida Para todo mundo Mas foi muito legal Essas experiências Que eu tive lá E realmente Realmente Eu botei isso Na minha cabeça Que eu ia E eu fui Depois de um ano e pouco No instituto de menores Eu fui chamado Para ir para a Embrapa Louco de feliz Esse foi meu primeiro emprego Eu assinei a carteira Eu tenho a carteira até hoje Eu vou mandar Foi a Mitra de Ocesana Que assinou a minha carteira Pela primeira vez Eu ainda nem era adulto E eu consegui Então o instituto de menores Eu tenho um projeto Que eu estou colocando no papel Que já está dentro da minha cabeça Há muito tempo Pelas interpelhas da vida E a correria do dia a dia Eu ainda não consegui Colocar em prática Já tive uma reunião Com a presidente Do instituto de menores Ela sinalizou positivo O projeto se chama Olhares do amanhã Que eu vou ensinar O que eu aprendi Durante a vida Não só vídeo Não só foto Não só edição Não só produção Mas Tudo que essa profissão Conseguiu me dar Graças ao instituto de menores Também Ao meu pai A minha mãe A minha mãe Que sempre me ensinou A não roubar Porque eu tinha uma Eu queria tanto ter as coisas Que Eu pensava às vezes Até realmente Em roubar No supermercado Eu tinha uns amigos Que induziam a isso Também Ah, vamos lá Pegar uns chocolates Não sei o que E a minha mãe Graças a Deus Sempre me ensinou A gente Tinha um amigo Tem um amigo Até hoje Aqui da rua De casa Rodrigo Que eles tinham um bar E a gente vivia Dentro desse bar Eu e meu irmão A gente era amigo Desde sempre Da Bia Do Seu Domingos E o bar Tinha tudo Tudo Tinha dinheiro Sempre a mão Pra gente E as tentações Eram fortes Porque Eu queria ter as coisas E graças a Deus A minha mãe E principalmente O meu pai O meu pai Nunca precisou Me dizer nada O exemplo dele Já Já era Apavorante Pra mim Assim Em fazer alguma coisa Errada Porque Por exemplo O meu pai Chegava alguém Com um roubo Aqui pra vender Alguma coisa pra vender A primeira coisa que ele dizia Isso tem nota Aonde que é E eu queria muito Ele dizia Não meu filho Isso não tem nota O pai não pode comprar roubo Isso dá problema Então o exemplo dele Assim pra mim Era muito legal E eu quero fazer esse projeto Pra Levar Essa ferramenta Que eu tenho hoje De ir pro mundo Com uma mochila E o meu conhecimento E conseguir sobreviver Através da fotografia E através do vídeo Eu recebi um Um depoimento De um amigo meu O Ita Também um amigo De longa data E ele disse pra mim Ele tava passando Por umas reformulações Na empresa dele Ele é músico E trabalha com Ele tem um estúdio De gravação de áudio E aí ele veio conversar Comigo Na pandemia Que ele queria passar Pra Que ele ia começar A trabalhar com vídeo E ele ficou até Meio receoso Falando Eu tô entrando Tem o mercado E eu falei Cara Isso é extremamente normal E é legal E o desprelo Que tu precisar De mim Eu tô junto contigo Porque eu não consigo Fazer tudo Eu disse pra ele Não vou conseguir fazer No mercado Não é meu Eu sou apenas Mais um videomaker Que trabalho com isso Que vivo com isso Vivo disso Mas o que tu precisar Tu conta comigo E aí ele falou Uma coisa que ficou Muito marcada em mim Que ele disse Eriontos Eu fiquei analisando Esses dias Tuas redes sociais E fiquei admirado Como tu construiu A tua vida inteira Atrás de uma câmera Hoje eu tô na frente Aqui Por causa do Everton E por causa minha também Mas Atrás de uma câmera Com o olhar de uma câmera E isso é fantástico E poder passar isso Pra outras pessoas Essa possibilidade Que sim pode Acontecer É fantástico Pra mim No instituto Eu aprendi Coisas muito boas Eu também Eu descobri o amor No instituto de menores Além do meu primeiro emprego Eu descobri o amor Além da minha família Eu recebo o amor Da minha mãe Dos meus irmãos Mas no instituto de menores Eu conheci uma pessoa Que foi Minha companheira Durante longa data E com ela Eu aprendi Amar e ser amado Hoje a gente já não tá mais junto Mas foi lá Que a gente se conheceu Eu lembro quando eu vi ela Pela primeira vez A gente demorou Pra se relacionar Mas acabamos nos relacionando E construímos uma vida juntos Hoje nós temos a Maggie Eu vou colocar uma foto da Maggie Aqui também pra vocês Que foi uma cachorra Que entrou na nossa vida E a gente tem ela Como uma filha Hoje a gente não tá junto Mas a gente se ajudou bastante A gente conseguiu Crescer De forma pessoal E agora cada um Seguiu o seu caminho E ela tá bem Eu tô bem Hoje eu já tenho outra pessoa Ela já tem outra pessoa Essa vida Ela é um pouco cíclica mesmo E isso é sobre tudo ou nada São seis tudo ou nada Que é essa mentoria Que eu fiz com Everton E eu tô aqui compartilhando Com vocês pela primeira vez Deixa eu dar uma lida aqui Se eu não me esqueci de nada E aí eu aprendi também Que nessa vida Não vale Nenhum dinheiro vale o preço Da gente Que a gente paga Por não ser nós mesmos Por termos vergonha De ser quem nós somos E fazer o que nós queremos fazer Não existe preço pra pagar Isso Durante muito tempo Na minha vida Eu vivi assim Eu fui alguém Que a sociedade Queria que eu fosse Que o entorno Que a minha vida Queria que eu fosse E isso é muito A longo prazo Não foi bom pra mim Eu demorei a descobrir Que esse era o grande problema Na minha vida E aí tem frases Eu gosto muito de filosofia E aí tem uma frase Do Frederic Nietzsche Do Frederic Nietzsche Que eu leio bastante Ele diz assim Que a gente só vai conseguir ser livre Quando A gente só vai conseguir ser livre Quando deixarmos de termos vergonha De nós mesmos E essa frase Ela é tão simples E ela é tão abrangente Porque ela abrange tudo Na nossa vida E realmente é sobre isso É sobre Não se importar com o que vão pensar Ou com o que vão falar Não tem hipocrisia aqui Da gente dizer que a gente não se importa Eu não me importo com o que a minha mãe Vai pensar de mim A gente se importa Porque a gente foi criado assim Mas se a gente conseguir caminhar Na contramão disso Conseguir De uma forma ética Pensando nos outros Também Conseguir ser quem a gente quer É tão bom quando a gente é aceito Do jeito que a gente é Por isso que eu digo Que não tem preço pra isso A gente pode se mudar A gente deve se mudar As coisas ruins que a gente tem Óbvio Mas Não deixar de ser quem somos Não deixar de gostar do que gostamos Não deixar de fazer as coisas Que temos vontade Por causa do outro Aí é que tá o problema Por causa Eu não vou gravar esse vídeo desse jeito Porque o que vão pensar de mim É difícil Romper essa barreira É muito difícil Eu tô aqui Pela primeira vez rompendo Eu já gravei outros vídeos Agora não é uma live Mas vai ser uma live Mas de contar a minha história De me expor assim É uma barreira a ser rompida E não é difícil Não é difícil Então não vale a pena pagar um preço Pra ser uma pessoa Que não é você Vale a pena pagar um preço Pra ser quem tu é Deixa os outros Deixa os outros falar Deixa os outros criticar Tá? Mas a gente vai chegar lá Bom A Embrapa Cheguei na Embrapa Foi muito legal Imagina só Imagina só Isso é fantástico Eu conheci um mundo novo Eu tive mais milhões de referências Que nem eu tive no Instituto de Menores Milhões de referências Eu podia escolher Ah, eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Mas é porque estavam ali Se não tivessem as referências Imagina se eu tivesse ficado cuidando do carro Se eu tivesse ficado cuidando do carro Quem seria eu hoje? Eu fiz essa pergunta Por isso eu sou grato ao meu pai A minha mãe Cheguei na Embrapa Foi muito legal Porque lá a gente cuidava do Xerox E cuidava do... Que horror Lembrei de uma coisa Cuidava da correspondência Foi muito legal Foi uma experiência fantástica Eu tenho foto da minha carteira Que eu vou botar também Depois na live Eu conheci gente pra caramba Que são meus amigos até hoje Eu aprendi muito Muito, 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 muito Sobre horário Sobre hierarquia Sobre respeito A Embrapa é uma empresa Que respeitava muito as pessoas Eu lembro de uma coisa Que eu fiz que eu tenho vergonha Vou falar aqui Vou falar Que isso era uma coisa de colégio Eu cheguei na Embrapa E a primeira coisa que eu fiz Eu peguei uma mesma cadeira Lá e risquei o meu nome Minha letra I assim Minha gente Minha gente Tinha um Marcos Que ele era irmão Do presidente da Embrapa Queima temperada E a sala dele Era do lado da minha sala Esse cara Esse cara me deu Um esporro em mim No Luquinhas na época Um esporro Que vocês não tem mais Eu queria me enterrar Ele me deu uma lição de moral Que eu ia com as pernas tremendo Pra Embrapa depois E nunca mais eu fiz isso na minha vida Nunca mais Eu aprendi ali Com muita vergonha Mas aprendi E eu criei uma expectativa Na Embrapa Me dediquei Fui o melhor Porque eu criei uma expectativa Mesmo eu sabendo Que o projeto tinha fim Eram sete meses De que de alguma forma Eu conseguiria ficar Eu fiz amizade Com todo mundo Aqui tem a Clara As tia do bar Assim era fantástica Eu tinha que nem mãe Assim sabe Eu tinha que nem mãe O Valdo O Larri O Delamar Bárbaridade Quanta gente Foi muito bom Eu aprendi muito com eles Aprendi muito sobre e-mail Nossa Eu lembro que uma vez Eu era responsável Pelo cofre E eu Bafa Eu passei por um medo Na minha vida Eu era responsável Pelo cofre da Embrapa Tinha uma chave especial O cofre E era o cofre do Xerox Mas era o cofre do Xerox Tinha dinheiro Eu tinha que prestar conta Pro Larri Todo mês Pro Larri não Pro Delamar Era chato esse baixinho Mas ele me ensinou muito Mesmo assim Eu nem percebi Ele me ensinava muito Agora que eu tô Que tá abrindo as coisas na cabeça Ele Eu perdi a chave do cofre E eu comecei a pensar O que eu vou fazer Eu tinha que resolver Como é que eu ia chegar Pro Delamar E dizer que eu perdi A chave do cofre E não tinha problema nenhum Mas eu tinha isso comigo De eu querer resolver E O que o Erionto fez Peguei o cofre Era um cofre pequenininho Botei na minha mochila E saí com o cofre por aí Botei na mochila E peguei o ônibus Louco de medo De que alguém visse Que eu tava com aquele cofre E o ônibus da Embrapa Era fantástico Porque tinha a galera do fundão A gente vinha fazendo piada Cara Tinha o índio Como é que é o nome do chavante Bah, tinha o chavante Que era muito fantástico A gente teve uma troca fantástica Na Embrapa Enfim Eu com aquele cofre Com medo pras moedas Não fazer barulho E tal Pensando Já pensando Se me pegaram O que eu vou dizer Os caras vão achar Que eu tô roubando o cofre Mas graças a Deus não Eu levei o cofre lá Sai caminhando no porto Fui lá no chaveiro Lá no porto Disse pra ele Cara Eu preciso fazer uma chave Desse cofre Eu perdi Expliquei a situação Pro cara Eu era um adolescente O cara podia me roubar O dinheiro ainda Mas graças a Deus não Consegui fazer isso Resolvi Trouxe Deu tudo certo Consegui aprender Bastante coisa Com essa situação também Mas lá na Embrapa Também conheci Muita gente ruim Conheci muita gente egocêntrica Muita gente racista Conheci Nunca dei bola Pra racismo Nunca Não é que não dei bola Dou bola Me incomodo Sinto raiva também Mas eu nunca dei foco Pra isso Nunca gastei energia Com isso Mas conheci Algumas pessoas Desagradáveis Também Tá E Uma coisa interessante Que aconteceu comigo Na Embrapa Também Foi que eu vivia No departamento De comunicação E lá eu conheci Duas pessoas Que até hoje Eu me dou bem Conheci muito mais pessoas E me dou bem também Mas essas pessoas Marcaram Foram chave Que foi o Tuninho Que era o cinegrafista Eu era fã dele E mesmo sem saber Que eu ia trabalhar Vira trabalhar com isso Porque ele viajava Pegava aquela câmera Saia pra viajar E eu admirava ele E O pai do meu querido Xuxa Ah Como eu tô com dificuldade É tanto nome Pra me lembrar Tocava um violão O Tuninho E o Como é que é o nome Do cara Que era editor É editor até hoje Vou me lembrar Aqui Desculpe Vou me lembrar E vou falar Mas enfim Ele sabe Eu ia pra lá Tocar violão Com ele Lá dentro Da comunicação O Xuxa Tá inclusive Em Curitiba Acho que tá Em Santa Catarina Agora tocando O filho dele Meu amigão E A gente Ele me levava Pra lá Me mostrava A ilha de edição Eu nem sabia O que era Eu olhava aqueles troços De barbaridade O Jacó também Uma vez o Jacó Mostrou um programa De áudio O Jacó Trabalhava até Na fundação Só que era músico Também Junto com esse Rui Madruga Tá aqui Apareceu aqui O nome dele Tá aqui pra lembrar Cara O Rui Madruga O Rui Eles tocavam Tocam E tocam muito E meu pai Toca violão também Meu pai era músico Da banda Da Brigada Tocava O Contrabaixo O grave E O Rui Gostavam de música E eu Na minha casa Na casa Aqui do pai Sempre tinha música Consequentemente E isso nos conectou Lá E o Jacó Também uma vez Mostrou um programa De áudio Olha aqui Os efeitos E tal E eu digo Ah maluco Que loucura Isso Que legal Nisso Eu já tinha Um computador 1K6 500 Que eu tinha ganhado De 15 anos Do pai Só que eu não usava Muito Eu aprendi a botar Na internet Eu só olhava Foto na internet Tinha uns joguinhos Ali Jogava paciência Eu não Né Era minha primeira Experiência com computador Eu nunca tinha visto Um computador Mas eu gostava Eu já tinha visto Mas não tinha Mexido Porque na época Eram poucas pessoas Que tinham computador Mas enfim Fiquei lá em Embrapa Vivi muito Conheci muita gente Vivia na comunicação E Chegou o fim Do ciclo lá Eu chorei Pra variar Me despedi De todo mundo Continuei Indo lá Às vezes Pra Pra ver a galera Conversar Passar uma tarde Era um hábito Muito legal Pegar umas nozes Lá tinha plantação de nozes A gente pegava Bastante nozes Trazia sacos e sacos De nozes Enfim De alguma forma Acabou E nisso Como eu trabalhava Na Embrapa Eu tava estudando À noite No Dom João Braga Pra terminar O ensino médio E fiquei com Todo meu dia Ocioso Um dia Chegou lá No Dom João Braga Só um pouquinho Que eu vou olhar Essa câmera Tá gravando ainda Ah Tá gravando Um dia Chegou no Dom João Braga A turma da Exatos Informática Uma equipe de vendas Mãe Tô gravando Agora eu não posso O que é que tu precisa? Deixa ali Depois eu Tá Minha mãe Chegou aqui Agora Então Eu cheguei Na Deixa eu voltar Aqui Quanta lembrança Chegou o fim Continuando Até que chegou A galera da Exatos Lá no Entraram na nossa aula Nós lá Estudando Eu lembro do Sandro Vendedor Bem alto Sandro Índio Alto Entrou o Sandro Toda em paf Entrou as gurias Assim Os panfletinhos Deixando nas mesas E eu lembro E aí eles Fizeram Eles Iam vender um curso Um curso de hardware Montagem e desmontagem De computador Era Esse era o curso Só que tinha toda Uma introdução O Sandro Chegou lá Dizendo Ó Tem uma empresa Vindo pra Pelotas Essa empresa Ela vai Ela tá precisando De mão de obra Ela não tá encontrando Ela precisa de Técnicos Em montagem e desmontagem De computador A Exatos Vendo esse nicho Do mercado Tá trazendo um curso Especializado Pra vocês Assim 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 Essa empresa Eu lembro das palavras Do Sandro Essa empresa Abriu 98 vagas Ele deu Acho que era isso 98 vagas Foi muito legal Que ele disse assim A frase que ele me pescou Que ele disse Ele disse bem assim Eu Se tivesse sentado aí Na mesa de vocês Precisando de um emprego Pra mim Seriam 97 vagas Porque uma Já seria minha Ele falou isso Isso entrou dentro Da minha cabeça Do jeito Que eu disse Internamente Eu disse pra mim Essa vaga é minha Eu já saí da Embrapa Procurando outro emprego Pensando o que Que eu ia fazer E eu sempre gostei Eu sempre gostei muito De computador De tecnologia Dessas coisas Mesmo Não conseguindo ter Quando eu era Pequeno Quando isso aconteceu Eu cheguei em casa E disse Eu lembro que eu falei Pai, 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 pai Eu não tive vergonha De pedir pro pai Cheguei e disse Pai Eu preciso fazer esse curso Era 500 reais Na época o curso Caro Caro Pra época Eu preciso fazer esse curso Pai Porque aí Contei a história Da empresa Porque tem uma empresa E vai precisar E eu vou ser o melhor E eu vou conseguir Eu na mesma ideia Do Na mesma ideia Da Da Embrapa Lá Vou conseguir Vou conseguir Eu vou ser o melhor E o pai disse Não, pai te dá Pai te dá Fui pro curso Deixa eu ver aqui Ele me deu Coisa e eu fui pro curso Esse aqui é o maior Eu tô no 3 já E aí Foi isso Eu cheguei Tinha É Eu cheguei no curso Com todo o gás No primeiro dia de curso Eu cheguei em casa E desmontei todo o meu K6500 Não consegui montar de novo Tive que esperar Ansioso Correndo as unhas Não contei pro pai Pra me chegar no outro dia Na aula E perguntar pro professor Como é que funcionava tudo Pra mim conseguir Montar de novo Mas fui Me dediquei Fui melhor Tinha o Matheus Bedum Que é meu amigo até hoje A gente conversava bastante Hoje ele tá até tocando um cavaco E E eu lembro que A gente começou a ficar ansioso O curso foi indo Foi indo Foi indo E todo mundo começou a ficar ansioso Saber quando é que a empresa Vai aparecer aqui E eu perguntava pro Arthur Que foi É outra peça-chave na minha vida Que mudou a minha vida bastante Eu perguntava pra ele Pô Arthur E essa empresa aí Quando ele vai pra cima Calma Estou ansioso Eu criei Eu como muito Balceiro Que era Aprendi isso no colégio Fiz uma amizade Muito forte Com o Arthur Muito verdadeira Pelo menos profissionalmente Hoje a gente faz Anos que a gente não se fala Mas Naquele momento foi E aí chegou um dia Que ele não aguentou Ele disse pra mim Bairão Então eu vou te falar a verdade Não tem empresa nenhuma Não tem emprego nenhum A Exatos O Daniel só fez isso Pra ganhar curso Pra ganhar aluno Pro curso dele Pô Quando ele me deu essa bomba Assim Mas eu vou te pedir Pra tu não contar Pros outros alunos Eu tô compartilhando isso contigo Ele tinha uma confiança Não sei por que Em mim assim Nesse nível Porque imagina Estava comprometendo Toda uma história ali Por contar pra mim E eu Guardei isso comigo Fiquei muito chateado Muito broxado Muito Ah Não sei explicar Como eu fiquei Porque eu realmente Criei aquela expectativa E eu criei aquela imagem A minha cabeça Daquele emprego Trabalhar com computador Meu sonho Pô Vamos Na verdade Não era meu sonho Quando eu era pequeno Meu pai me deu um livro E eu queria ser astronauta Eu estudava os planetas Sempre fui muito Aficionado por Espaço Estrela Tanto é que O nome da minha empresa Hoje é Orion Uma constelação Enfim Eu queria ser astronauta Mas quando eu descobri Tudo que era astronauta Tudo que a astronauta Tinha que saber Pra ser Eu comecei a ficar Com preguiça E acabei que Esse sonho Ficou pra trás Mas eu Eu tinha o sonho De trabalhar com tecnologia Eu gostava disso Joguei Playstation Quando saiu Fiquei louco Assim querendo Eu vivia na locadora Não podia ter Mas vivia na locadora Aí O Arthur me jogou Esse balde de água fria Mas O que que eu aprendi Pra mim De alguma forma Aconteceu Porque eu acreditei muito E eu vou contar Pra vocês agora Como Só vou olhar a câmera Antes Mais uma Eu me dediquei Tanto no curso Tanto E me destaquei Que um dia O Arthur me chamou De lado E disse assim Pra mim Ele falou Vem cá Quero falar contigo Uma coisa Tu não te animaria A dar aula Na Exatos Tu não quer Tá pintando uma vaga lá Eu acho que tu tens o perfil E disse bem assim Um dia de manhã E eu falei pra ele Porque o curso Esse que a gente fazia Da Exatos Não era na Exatos Era uma sala Em algum outro lugar Por causa do espaço Que a gente tinha que desmontar E eu nem Não tinha nem ido Na Exatos muito Deixa eu só ler aqui Pra mim Não me esquecer De mais nada Fiquei frustrado Aí eu falei pra ele O Arthur Tu tá louco Como é que eu vou dar aula Tu tá Tu tá pirado Tu tá viajando E ele disse Não, não, não Amanhã As duas horas Na Exatos Tu leva jeito Pro troço Tu é o cara E eu digo Tá Pode ser Me menosprezei Em primeiro Em primeiro momento Cheguei em casa Eu lembro Que aula que eu vou dar Nessa época Eu já sabia Wordpad A calculadora O Pint Sabia ligar E desligar O computador Eu cheguei em casa E fiz isso Eu digo Eu vou ensinar isso O que eu vou ensinar Comecei Bah, preparei uma aula Toda, toda nervosa Contei pro pai Todo emocionado E olha só Mas olha a lição que ficou De alguma forma Pra mim aconteceu Aquilo não era verdade Era uma mentira Mas eu acreditei E aconteceu Cheguei na Exatos No outro dia De bermuda De bermudão De surfista Tênisinho baixinho E eu não sabia Era o jeito Que eu me vestia Não sabia Não tinha a mínima noção Cheguei lá Quando eu entrei O primeiro choque Todos os instrutores Tudo de calça social Sapato E camisetinha Apolo da Exatos Um padrão Aquilo me impactou A porra Bah E eu me olhei pra mim E digo Meu Deus Na entrada Eu já Mas tudo bem O Arthur entrou E o Daniel Nisso O Daniel Que era o dono Passou no corredor E o Arthur disse Ó Tá aqui o guri Que eu Te falei Que Que vai ser instrutor Que é bom E o Daniel Olhou pra mim Assim Disse Ele vai surfar hoje? Deu uma brincada Mas me dando um toque E o Arthur Disse Não Hoje ele veio aqui Só pra conhecer Só pra ver o ambiente Não sei o que E tal Tá Tá E aí me olhou O Arthur E disse A mãe Tu vende calça social Sapato E eu vou te dar Uma camiseta Aqui pra ti E eu disse Tá Foi fantástico Fantástico A Exatos Tinha um sistema Tinha um sistema Que ele Geria aula Pro aluno Aqui No computador E só que o aluno Muitas vezes Tinha dúvidas E as introduções Tudo mais E eu tinha Que tirar Essas dúvidas Só que lá Tinha curso De Word De Excel De PowerPoint De novo A minha cabeça Expandiu De AutoCAD Bah Tinha de Tinha uns cursos De programação Muito louco Na época Que o Danielzinho Dava De programação Que eu nem lembro mais O nome do curso Enfim Visual Basic AutoCAD 3D Max Foi tanto curso Tanto curso A Exatos Me ensinou A ser autodidata Aprender as coisas Sozinho Lá foi Isso foi uma coisa Que eu aprendi E Eu gostava muito De fazer Porque eu sempre gostei Muito de falar Sempre fui muito Gostar de dar risada Falo alto mesmo Grito Dou gaitada E aí Eu comecei a mudar As aulas Eu chegava As introduções Eu me apresentava Falava quem eu era Falava Deixava o aluno Eu tinha essa Facilidade de quebrar O gelo Com os alunos Perguntar as coisas Porque tinha muito aluno Que ficava ali Não estava entendendo Merda nenhuma Eu sabia Que eles não estavam Desculpa a palavra Até vou olhar Se a câmera está gravando Depois dessa Então eu era assim Eu gostava mesmo De falar E eu conseguia Quebrar esse gelo Com o aluno E eu trazia Também para o aluno Questões De Da vida Eu colocava Na prática Aquilo Porque o software Ele era muito técnico E às vezes Eu chegava para o aluno E dizia Tá, tu entendeu Isso aqui? Ah, entendi Tá, mas o que Que tu entendeu? Ah, não Eu vou te explicar O que é Isso aqui Já pensou Tu fazer isso aqui Na tua casa? Tu chegar E botar toda A tua linha Todos os teus contatos Fazer uma mala direta Na época Se usava a mala direta Então Eu comecei a me destacar Desse jeito E eu comecei A perceber Que As meninas secretárias Sempre levavam Alguns alunos Na minha turma Que pediam Para mudar De turma E elas diziam Olha, essa daqui Tá querendo desistir Dá uma atençãozinha Para ela Aquele teu jeito Vê esse pum E eu comecei A perceber O meu valor Eu digo Comecei a perceber O meu valor E isso não foi Poucas vezes Que aconteceu Várias vezes Aconteceu Delas virem Com um aluno Diziam Esse aluno Tá querendo desistir Vamos Vamos dar uma atenção Para ele Eu dava atenção ali Quebrava o gelo Conversava bastante Que isso Os outros instrutores Eu vi que não falavam Deixavam muito Pelo aplicativo Ali não falavam muito E eu conversava bastante Com as pessoas Não tinha Mas eu trabalhava sábado E eu odiava Trabalhar sábado Eu trabalhava De segunda a sexta Segunda a sábado E eu ganhava 395 reais Por mês E eu tinha uma relação Muito próxima Com o Daniel E isso Lá na Embrapa Também eu tinha Essa minha facilidade Os outros Os outros meninos Tinham Tinham Vergonha Vergonha De falar Com as outras Pessoas Eu não tinha Vergonha De falar Eu falava Do meu jeito E via Né Os trancos E barrancos Bem ogro E na Exatos Eu também tinha Isso E E isso Me possibilitou Ter um acesso Sempre ao chefe Qualquer Aí o Daniel Ainda tem uma frase Que ele dizia pra mim Assim Qualquer coisa Que precisar Senta lá na minha cadeira Espera que A hora que eu sentar A gente converse E resolvemos E eu tinha isso mesmo Eu ia lá E falava direto com o Daniel E quando começou A vir essa inquietação Dentro de mim Em relação ao meu salário E a relação A trabalhar sábado E a minha vida Tudo foi meio assim Meio Eu digo que É meio piloto automático A vida vai me empurrar Foi me empurrando Pra situações E eu fui escolhendo Realmente Tenho todo o meu mérito Mas eu A vida foi me empurrando Pra essas situações Aí normal E E aí eu lembro Que eu cheguei pro Daniel E disse pro Daniel Daniel Eu quero Eu preciso ganhar mais Eu quero ganhar Eu queria ganhar 500 reais por mês E ele disse pra mim Ah Eranto Por que a empresa Precisa pagar pra ti Mais 500 reais Aí eu falei Tem os motivos todos Que eu tinha pra ele Ele falou Ah eu vou pensar Te aviso Ok Até que o Daniel Me chamou E disse pra mim Eranto A empresa não tem como Te pagar 500 reais por mês E eu já De alguma forma Eu não tinha Eu já tava fazendo Alguns trabalhos Por fora E isso é muito legal Que aconteceu A mesma coisa Que aconteceu Nos outros lugares Expandiu a minha cabeça O meu network As pessoas Que eu conheci Os tipos de trabalho Que eu conheci Que era possível Fazer com computador Eu estudava muito flash E fiquei bom Em flash Em baixar template Eu descobri As templates Através do flash Então eu fazia sites Pras festas De pelotas Na época Que as pessoas Ainda tinham site Tipo Não tinha ocult Essas coisas E aí Eu tinha que fazer o site Colocar as fotos Toda semana Eu já tava fazendo Alguns trabalhos Por fora Nesse sentido E E aí Conheci muita gente Nisso Aí lembro Aí o Daniel Falou Olha Não vai dar Não vai poder Me aumentar O salário Beleza Então eu vou embora Assino meu aviso prévio Erião Tu não faz isso O mercado tá difícil Aquele papo de empresário Que a gente ouve Até hoje Né Eu sou muito grato A Daniel Por tudo Mas também sou grato Por ele não ter me dado Aumento Senão eu não estaria aqui Onde eu tô agora Ele não me deu o aumento Eu fiz Cumpri o aviso prévio No último dia Eu ainda tava com a esperança Que ele fosse voltar atrás Ele mandou A Simone Falar comigo Dizer que o mercado Não tava fácil Depois mandou o André Que era o chefe do meu setor Me dizer que o mercado Não tava fácil Pra mim repensar E tal Só que eu já tava decidido Se eu não vou ganhar mais Eu não quero mais Eu não sabia o que eu ia fazer Eu não tinha outro emprego Não tinha outra renda Não sabia o que eu ia fazer Mas eu não queria mais aquilo ali Não era não dar aula Eu queria ganhar mais Pra fazer aquilo Eu achava que eu merecia Ganhar muito mais Tá Não lembro Me lembro assim A cena Eu me despedindo Do pessoal Ali E aí Eu Era na 15 de novembro Ali quase esquina Cassiano Eu saí da Exatos E atravessi a rua E vinha vindo Matheus Na outra rua Matheus Dias Que Também sou muito grato E fez toda a diferença Na minha trajetória Ele disse pra mim Ele parou e disse pra mim Assim Bah cabeça O que ele tá fazendo? Eu digo Eu tô Tô me demitindo Ainda brinquei Ironizei Tô me demitindo Dessa porcaria E ele disse Bah Pois é Que ruim Não sei o que E tal Me deu uns conselhos Aí eu disse pra ele Tu o que ele tá fazendo? E ele falou Bah Eu abri uma produtora Ali Em cima do Pelotas Ali de vídeo Não sei o que Eu tô ali Produzindo uns vídeos De casamento 15 anos O Pelotas é o clube Que tem Aqui na cidade ali Um clube de futebol Famoso Aí Aí Eu disse Eu prontamente Falei Mateus Me leva pra trabalhar Contigo Eu tô desempregado E ele falou Bah Pare Tu não Tu não sabe nada De vídeo Diz ele pra mim Foi a pior coisa Que ele fez Aí eu falei pra ele Mateus Eu não sei Mas eu aprendo E aí ele Ah Deus Menosprezou E com razão Porque esse nosso ramo Ele é um ramo Que as pessoas Se encantam de ver De ver um vídeo pronto De ver a gente Fazendo um vídeo Mas fazer Realmente Tu tem que gostar Porque é uma coisa Eu tenho um exemplo Há um tempo atrás Eu não tava Com o meu espaço Aqui ainda Eu tava editando Na sala da minha mãe Minha mãe tava na sala Ali de vez em quando Eu editando E ela um dia Me chamou e disse Meu filho Eu não sei Como é que tu aguenta Repetir tantas vezes Esse troço E o cara Olha Dá uma olhadinha Volta Volta É uma coisa assim Tem que gostar Aí tu renderiza Não ficou bom o render Como tu queria Tu vai lá Volta Arruma renderiza de novo Tem que ter paciência Tem que gostar Então ele Ele menosprezou E com os motivos dele Porque ele já conhecia O mercado naquela época Como era Tinha a captação Foto e vídeo Que era forte E eu conhecia E era o Matheus E aí o Matheus Me menosprezou E depois disse Então tá Vamos ver Amanhã 8 horas Lá na produtora Lá e a gente conversa Cheguei lá na produtora 8 horas Eu tava lá O Matheus Me pegou Com toda a paciência dele Pegou uma câmera GDVC7 Nunca me esqueço DV Ele era um dos únicos Na cidade que tinha A câmera digital já A gente capturava Por um cabo Firewire Porra Ninguém mais nem sabe O que eu acho Cabo Fire Puh Dava pau Aquela merda Não reconhecia Queimava a saída Das câmeras Que horror Mas Era o sistema Que a gente tinha E era Pra nós Era bom pra caramba Pra época A bateria durava um monte Os caras tudo Tinha aquelas baterias gigantes Ela era menorzinha Ele botou aquela câmera Ali em cima Me ensinou Isso aqui é a câmera Aqui é o zoom Me ensinou tudo Pegou um tripé Me disse Olha o tripé Funciona assim Foi muito legal E aí ali eu comecei A editar casamento 15 anos Até que um dia Um sábado Eu tava Não lembro onde eu tava E recebi uma ligação Do Matheus Vou olhar a câmera de novo Porque eu já perdi um arquivo Já contei toda essa história aqui Tá ótima Aí Eu Um dia eu tava Não sei o que eu tava fazendo Mas era um sábado Porque eu não trabalhava mais sábado Eu só trabalhava até sexta O Matheus me disse Me ligou e disse Eu sou o Bira da agência de vassan Aqui na produtora Não Não vou pular O Matheus era muito sonhador E um dia ele disse pra mim Vamos abrir um Vamos Eu ganhava cem reais por semana ali Por produção ainda Mais ou menos Já era melhor do onde eu tava Não trabalhava sábado E ele disse pra mim Vamos pro edifício Tatiá Eu vou alugar uma sala lá Tem uma baita vista Nós vamos estar num lugar O Matheus era muito sonhador Acho que é até hoje Vamos Vamos alugar uma sala E lá a gente vai estar no meio de tudo Lá é perto do Café Aquário O Café Aquário é um café famoso Que tem aqui na cidade também E lá a gente vai conseguir ter mais negócio Mais coisa Vai ser como ganhar dinheiro Eu Ai Eu empolgadíssimo Com todo Vamos Vamos E fui E aí eu volto naquilo que eu digo Parece que a vida vai se ajeitando Desde a Embrapa Desde tudo E Um dia o Matheus me ligou E disse assim Ah o seu Bira Tá aqui na produtora E ele quer fazer um comercial Pra Expofeira De 30 segundos Ele tem a trilha Tem os materiais aqui Queria ver se tu não Se tu não Te animava a fazer Aí o Matheus ainda Antes de eu responder O Matheus me disse Ele O Café é 100 reais Se tu fizer Eu deixo todo pra ti o Café Ó Na horinha Eu falei E disse pra ele Olha Eu nunca fiz o Matheus Mas eu vou aí E vou fazer E fui Eu tenho até que achar Se eu conseguir achar esse comercial Eu vou compartilhar com vocês O seu Bira sentou no meu lado Pra ser a maior vergonha da minha vida Ele me deu um CDzinho Assim com as coisas Na época Era o CD E eu lembro Eu me acordei cedo hoje Eu lembro que Que Ele Uma situação que ele queria O bonequinho Tinha um mascote E esse mascote Ele queria que eu andasse na tela Assim de um lado pro outro E eu dizia pra ele Olha Seu Bira O que dá pra fazer é isso Aí Bum O bonequinho explodia Aqui Aparecia lá do outro lado Sumia Aparecia teletransporte Mas eu não Eu não sabia Realmente não sabia animação Eu tava muito no início Muito cru Mas eu Consegui fazer o comercial De 30 segundos Botei uma trilha Fiz tudo Meu primeiro comercial pra RBS Esse foi da Expofeira de Pelotas Pra agência Advação Na pessoa do seu Bira Através do Matheus também E eu lembro A sensação Que o dia Ele me deu 100 reais Assim Eu botei 100 reais na época Era a grana Ganava 100 por semana E eu pensei também Eu digo Poxa Eu faço casamentos De duas horas E tanto E ganho 100 reais Por semana Eu vou ganhar 100 reais Pra fazer um comercial De 30 segundos Eu pensei Segundos Não deve ser muito mais difícil Eu vou ter que fazer E fiz Do meu jeito Mas Botei aquele 100 reais No bolso E disse É isso que eu quero fazer Pro resto da minha vida Eu cheguei em casa Eu lembro aquele dia Eu cheguei em casa Mas comecei a olhar Os comerciais de TV E aí A partir daquele momento Eu não olhei mais Como espectador Eu comecei a olhar Como editor de vídeo E Eu olhava Pra aqueles comerciais E eu pensava Caramba Como esses caras Fazem isso Como esses caras Fazem isso Pelo amor de Deus Eu tenho uma parte Que eu pulei Que foi a do Premiere Que é o programa Que eu uso até hoje Que o Matheus me deu O CDzinho Pra mim instalar em casa E eu lembro Que eu instalei No meu K6500 E eu baixei um clipe Do Frejá Era Túnel do tempo Eu acho o nome da música Eu baixei E eu botei aquele clipe Na timeline ali E comecei a botar Uns raios no cachorrinho Quando o cachorrinho caía E eu me apaixonei Por aquilo ali E aí eu comecei A olhar pra televisão Com outro olhar Eu digo Meu Deus Eu tenho que descobrir Só que ao mesmo tempo Eu enfrentei uma barreira Porque lá na cinemagem Não tinha tanto comercial Pra fazer Eu voltei a fazer Casamentos 15 anos E não E aí aconteceu A magia E aí aconteceu A magia Como sempre Um dia Nós estávamos No décimo andar Onde o Matheus alugou E todas as outras salas Estavam desalugadas E a gente continuou lá Fazendo casamentos 15 anos Só que o Matheus Era só nós naquela peça Não tinha barulho Era uma paz Uma tranquilidade Que a gente subia Pro décimo andar E era só nós Um dia Eu estou na sala Assim bem tranquilo E começou Aquele barulho De máquina E barulho De carregar Coisas E Uma falassada De gente Eu digo Mas que será isso Fui olhar assim Olhei Quando eu vi O passeio Uma logo Era o sistema Nativo De comunicações Estava se mudando Pro décimo andar Do edifício Itatiaia Onde todos os andares Eles alugaram Menos a nossa sala Porque a nossa sala Já estava alugada Por nós Mais uma vez A vida Tem as minhas escolhas Tem o meu mérito Tem Mas pra quem conhece A minha história Vai ver que a vida Veio me carregando O que que começou A acontecer Com a TV Nativa Indo pra ali Começou a respingar Todos os comerciais Pra mim fazer Eles tinham um editor Lá Mas o editor O Jerônimo Ele era mais técnico Ele fazia 3D Ele não E aí começou Um dia o Claudio Omar Seu Claudio Omar Raubman Que é outra figura Importante Né Na minha vida Chegou pra mim E disse pra mim Preciso fazer um comercial Sei que Eu estava Fazia Eu fiz lá um VTzinho De 15 segundos Puf Cobrei o mesmo 100 Tchê Eu lembro que eu comecei Que eu fiquei assim Eu comecei a abandonar O Matheus Naturalmente Porque o Matheus A empresa dele Já não estava indo bem Ele já não estava Ganhando dinheiro Pra me pagar E eu estava mais Sobrevivendo Fazer os comerciais Pra TV Nativa Só que eu estava Uma unha né Imagina vocês Eu ganhava 100 reais Por semana com o Matheus Ganhava 395 Na Exatos Comecei a fazer comercial Pra Nativa A 100 reais O comercial De 30 segundos Bicho Eu fazia 4 comercial Na semana E ia pra praia Quarta-feira Eu ia pra praia Os caras me ligavam Eu pegava o telefone E dizia Cara se só segunda-feira Agora deixa lá Que segunda-feira Eu faço pra ti Burro né Porque eu era Pra ter aproveitado mais Mas eu já ganhava 400 na semana Era muito 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 mais Do que eu ganhava E eu Sempre privei Pela qualidade de vida Então eu ganhava Dinheiro suficiente E ia pra minha Qualidade de vida E o Matheus Ficava louco Comigo Porque eu passei Dele no conhecimento Ele não conseguia Editar comerciais E ele ficava louco Porque ficava chegando Os comerciais lá E eu dizia Olha só Até o dia Foi muito interessante Até que O seu grande Claudio Omar Me fez uma proposta De emprego E disse pra mim Quem sabe Tu não vem trabalhar Com a gente E o Matheus Já tava indo mal O Matheus Me super apoiou Na decisão Porque ele tinha Uma baita responsabilidade Comigo né E E aí começou Essa minha outra história Na TV nativa Que é fantástica Também Eu vou contar agora Pra vocês Começou essa história Na minha vida E por isso Eu sempre vou ser grato Ao Matheus Porque Se não fosse o Matheus Também ia ter Essa paciência De me ensinar E essa decisão Dele também Do nada De ir pra lá Se a gente tivesse Ficado no Pelotas Eu não teria conhecido A TV nativa E É louco A gente pensar Essas coisas De como a vida Vai nos empurrando Pra o que realmente A gente veio pra fazer Hoje eu consigo perceber Eu cheguei Na TV nativa Já passei Tudo Cine imagem Deixa eu olhar Que pressão É Foi bem isso Que aconteceu Não sei Acho que Eu tenho sete Todonadas Meu Acho que não Só tem mais um Depois a gente Já estou chegando No final Agora está acabando Deixa eu dar uma lida Aqui pra me lembrar Eu tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito feliz, tudo novo, muito equipamento, muita tecnologia. Seu Claudio Amar muito gente fila, me acolheu como um paizão de verdade que ele é mesmo. Eu acho que o seu Claudio Amar um baita pai. Ele me valorizou, me deu uma sala, um computador, uma sala só pra mim. Foi muito legal. Ele me mandou pra Porto Alegre fazer um curso no SBT. Hoje o SBT é meu parceiro aqui da Orion. A gente trabalha junto. E ele me mandou pro SBT, que era afiliado da TV na época, fazer um curso de marketing. E lá eu virei produtor comercial. Comecei a aprender a fazer, aprendi de fato a fazer produção comercial. Eu encontrei a estabilidade na minha vida financeira. E eu cresci muito. Lá eu fiquei nove anos na TV Nativa. Eu tenho muita saudade. A Rose, eu falo pra todo mundo da Rose, que é minha amiga até hoje. A Rose era a chefe do financeiro lá. E durante todo esse tempo da minha vida profissional mesmo ali, que eu me desenvolvi, ela cuidava do meu financeiro. Ela cuidava do financeiro da empresa e cuidava do meu. E eu conseguia aprender muita coisa com ela. Eu chamava ela de pão dura, que ela assim, ela vivia... Ela dizia... Ela conseguia economizar muito, né? Ela vivia, tipo, ela guardava metade do salário dela. E eu admirava muito isso. E ela admirava muito a paz que eu tinha pra resolver as coisas. Às vezes o mundo tava acabando e eu dizia pra ela... Rose, vamos devagar, vai dar tudo certo. E ela dizia... Ah, eu queria ter essa tua paz, não sei o quê. É uma mulher fantástica, assim. Ela me acostumou mal. Confesso, quando eu saí da TV Nativa... E eu senti muita falta de alguém pra me puxar no financeiro. Porque lá eu tive muito esse costume. Cara, toda vez que eu pedi aumento... Por seu Claudio Mar, ele me deu. Todas as vezes. Durante o tempo que eu tive na TV Nativa... Eu tive muitas propostas de... Até de outras emissoras, de outras produtoras. E ele sempre disse... Não, Heronque. Eu vou te aumentar. Ele sempre me valorizou. E por isso eu sempre vou ser muito grato a ele. A família do seu Claudio Mar me acolheu. O Lucas. Todo mundo me acolheu que nem um irmão, assim. Foi muito bom. Foi o lugar que eu me senti mais acolhido por uma família grande, assim, sabe? Foi muito legal. Mas lá na TV Nativa eu também aprendi muita coisa sobre as pessoas. Sobre o ego das pessoas. Sobre como o ego das pessoas pode ser maior do que a gente pode imaginar. Aprendi que sempre vai ter alguém pleiteando o teu cargo. Sempre vai ter alguém querendo o teu posto. Parecido como era lá quando eu cuidava carro. Mas eu, graças a Deus, sempre aprendi muito a defender o meu posto. Só que de uma maneira muito mais inteligente. Claro que não era brigando que nem eu. Olha. A TV Nativa, assim, ó. Foi o lugar onde, sem dúvida, eu mais cresci como homem e como profissional, assim, na minha vida, tá? Conheci muita gente incrível. Muita gente incrível. Inclusive o meu amigo Giovanni Victoria, que de uma forma muito precoce acabou partindo. Na verdade eu não conheci o Giovanni Victoria. Vale a pena eu falar do Giovanni Victoria aqui porque ele me ensinou muita coisa. O Giovanni Victoria, a minha irmã mais velha, Andréa, quando eu era pequenininho, devia ter uns oito anos, ela conheceu o Richard e ela foi morar lá no Fragata. Olha as conexões da vida, que louco. Ela foi morar lá no Fragata, num pátio onde moravam várias famílias e nesse pátio morava o Giovanni. E eu fui passar um fim de semana com a minha irmã um dia lá e conheci o Giovanni, pequeno. E a gente se identificou desde o primeiro dia, assim, porque eu muito interesseiro. Ele tinha um Play 1, como a primeira coisa. Ele tinha um Play 1, né? E ele gostava muito de futebol, eu também. A gente jogava muita bola junto. Ele me ensinou a gostar de Fórmula 1. A gente se acordava um domingo de manhã. Eu lembro da rotina. A gente via a Fórmula 1, ele me ensinava um monte de coisa que eu não sabia da Fórmula 1. Depois a gente jogava videogame de Fórmula 1, que era um viciado. Ele ganhava sempre. E depois a gente pegava as bicicletas e ia até os camelôs pra trocar um jogo. Porque a gente comprava um jogo e chegava no outro dia e dizia que não funcionava. A gente jogava um jogo e dizia que não funcionava pra trocar. Pra ter o outro. Na volta a gente ainda dava aquela passadinha no cemitério ali pra brincar no meio dos túmulos. Que a gente tinha esse hábito, a gente gostava de correr no cemitério. Não sei. Ainda dava risada depois. Enfim, a minha irmã se separou do Richard e por cargos da vida, eu nunca mais vi o Giovanni. A gente se separou. E aí anos depois, eu já tava trabalhando na TV Nativa. Um dia eu tava numa matéria assim, eu fui jogar, nem foi numa matéria. Eu fui jogar lá no campo do Andrew Marini e eu vi aquele cara só... Eu já vou começar um pouquinho aqui. Olha, se vocês querem, só fecha os vidros aí pra mim só, porque senão vai sair na minha gravação aqui, vocês. Valeu! E... Ah, voltando. Aí... Deixa eu olhar a câmera aqui antes. Aí o... Aí o Giovanni... Nós tava no campo do Andrew Marini e eu vi aquele cara vindo com aquela calça... Pô, já tava alto, né, cara? Eu já tinha visto ele outras vezes, mas eu não tinha me associado. Ele tava alto assim com uma calça do Grêmio, caminhando, dando risada como era. E eu olhei, eu digo, eu conheço esse cara, velho. E aí ele veio na minha direção e disse assim pra mim... Era um campeonato da imprensa lá. E ele tava na... Ele tava estudando na Católica e ele fazia parte do time da Católica. E ele veio na minha direção e disse assim pra mim... Ele, ô, tu... Tu é o Elion, tu, né? Eu digo só, eu digo... Bá, é só o Elion. Claro, eu sei quem tu é, cara. E aí, cara, a gente se reencontrou e se aproximou de uma maneira... De uma maneira tão fantástica, tão fantástica que... Que eu não sei te explicar. Logo em seguida ele se formou. Logo em seguida ele se formou. Começou a estagiar lá na TV. A gente trabalhou muito junto. Depois ele me levou pra RCC. Eu chego a me lembrar dele corrigindo meus erros de português. Porque eu aprendi tudo a ferro e fogo, né? Escrevi uns troços de português e tudo. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas ele... Ele acabou partindo naquela tragédia da Chapecoense. E... Partiu muito breve. E ele ensinou muita coisa, tipo assim... Quando a gente saía, nós tínhamos uma permanente. Ele não deixava ninguém ir embora. Vamos ficar mais um pouquinho. Vamos tomar mais uma. Ele ligava pras namoradas dos caras. Ele era um quadro. Ele ligava pras namoradas dos caras e dizia... Vamos ficar mais um pouco. Ele vai ficar mais um pouco aqui, não vai? Era fantástico. De alguma maneira parecia que... Que ele sabia que ele ia partir cedo, né? Depois ele me levou pra trabalhar com ele na RCC. Ele passou, se formou, saiu da TV Nativa. Foi pra Pampa. E ele me levou pra trabalhar na RCC, no movimento lá também. Bah! Graças a ele eu aprendi. Viajei o Brasil. Nós viajamos o Brasil junto. Trabalhando pra RCC. Eu me lembro que em São Paulo eu fiz a minha primeira live lá. E... Foi tudo graças a ele, assim. O que foi, mãe? Tô. Tô gravando, eu preciso me concentrar, senão eu não consigo me concentrar aqui, mãe. Quando eu sair eu vou estar disponível, tá bem? Tá, mas pega o cartão, vai lá e compra o que tu quer comprar, mãe. Ih, é foda. Cara, eu não consigo fazer os bagulhinhos aqui, cara. Então, ele me apresentou a RCC. A gente conseguiu trabalhar bastante tempo juntos. E ele tinha isso. Ele parecia que ele sabia que ele ia partir de uma maneira precoce. Ele era muito intenso. A risada dele era muito grande. Muitas vezes ele chegou de virada pra trabalhar. Foi fantástico. E aí, graças a ele também, eu sempre vou ser grato. Eu trabalhei na RCC e conheci o Instituto de Educação à Distância. Tive a experiência de trabalhar lá. Fiquei dois anos. Como... Tinha mais essa, né? Na TV Nativa, a minha categoria, ela só permitia eu trabalhar seis horas. Então, eu podia trabalhar em dois empregos. Eu ganhava muito bem. E ainda podia trabalhar em dois empregos. E fiz isso com a RCC durante muito tempo. Deixa eu me recordar aqui. A RCC foi o lugar que eu trabalhei assim que foi mais fácil. Existia um poder aquisitivo muito grande, né? Tudo que eu pedia, eu só fazia uma solicitação pro departamento. E eu conseguia, eu consegui ter essa experiência, essa dimensão. Porque era uma empresa nacional, multinacional, querendo ou não. A sede era aqui em Pelotas, mas a empresa era multinacional. E essa experiência foi muito boa pra mim. Porque numa multinacional, a gente tem que aprender a respeitar mais as hierarquias. Tu não tem tanto acesso ao boss, mas, né? Enfim, graças ao Giovanni, eu consegui ter essas experiências. E eu passei dois anos lá no escritório nacional. Depois de dois anos, o escritório se mudou pra São Paulo. E eu continuei prestando serviço daqui, mas depois de um determinado momento, eles fizeram uma proposta. Eu não conseguia abandonar tudo aqui pra ir pra lá. Porque o salário também não seria tão interessante pra mudança, né? Enfim, continuei aqui e a RCC foi. Essa fase da RCC foi muito importante pra mim. Foi uma parte que despertou o meu espiritual muito. A renovação carismática é um movimento que... Que mudou a minha concepção da igreja católica. Realmente, eu tinha um preconceito muito grande, porque eu já fui evangélico quando eu era mais jovem. Depois, a minha mãe era de Umbanda. Eu passei muito tempo no kardecismo, quando eu comecei a questionar Deus. E... A igreja católica, eu tinha um preconceito, porque eu nunca tinha vivenciado... Eu tinha um preconceito lá do Evangelho, que gerava isso em mim. Mas conheci de uma maneira... Totalmente diferente. Lá em Aparecida do Norte, eu aprendi a... A botar fé nas coisas e ver que isso funcionava na prática. Aprendi o real significado de botar fé nas coisas e acontecer. Teve uma situação que aconteceu... Imagina, olha que louco, eu fui trabalhar num encontro mundial de jovens da RCC. Que acontece uma vez por ano em cada país. Não é uma vez por ano, eu acho, não lembro. Não sei se é de dois em dois anos. Não sei como é que funcionava, não lembro agora. Mas... Eu fui... E eram... Imagina, eram dois eventos juntos ainda. Era um encontro nacional da renovação. Que a renovação tinha um encontro anual. E tinha um encontro mundial junto. Era um evento pra 20 mil pessoas. Eu controlava toda a mídia que ia pros telões dos eventos. E eu era responsável por fazer um vídeo, um pocket vídeo, do encerramento do evento. Que esse vídeo, ele era... Ele era... Esse vídeo, ele era projetado nos telões no final do evento. Tá? Ele seguiu. Então, eram 15 dias de evento. Eu ia captando cenas durante todo o evento. Fazendo esse trabalho e... E eu tinha que executar esse vídeo no último dia. Porque no último dia aconteciam muitas coisas importantes. Eu já deixava um esqueleto pronto. Mas eu tinha que mesmo meter a mão nele no último dia. Eu deixava... Só a tarde do dia pra fazer isso. E aquele dia, muito tranquilo. O RCC era muito tranquilo. O trabalho, eles davam as ferramentas que tu precisava. O tempo, tudo que tu precisasse. Pra tu executar a tua função. E eu... Eu lembro que eu tava finalizando o vídeo. E não tinha mais espaço no computador. E eu tava editando do HD. E eu tava no setor de comunicação muito grande. Um monte de gente, né? Muita gente no Secom ali. E... E numa das minhas levantadas pra buscar não sei o que. Eu enganchei o pé no... No cabo do HD. E... Arranquei o HD com tudo em funcionamento. Só que não desligou o HD. Arrancou a conexão do HD ali. Junto. Ficou presa no plug. E eu lembro dessa situação. E do meu lado tava o Nonô. Dois amigos. Um casal fantástico que eu conheço. Inclusive o Nonô e a Naná. E... E o Nonô... Eu tenho que conseguir fazer você chorar. Que merda, tio. O Nonô naquele momento colocou a mão em cima de mim. E disse pra mim... Uma frase que... Marcou a minha vida até hoje. Ele disse pra mim... Ele disse pra mim... Erionto... Não te preocupa. Ele disse pra mim... Eu não chorei na hora. Eu fiquei muito nervoso. Mas não chorei. Ele disse pra mim... Não te preocupa. Porque... Essa guerra que nós estamos lutando... Ela não é uma guerra de carne e osso. Ela não é uma guerra de sangue. Ela é uma guerra espiritual. E isso que aconteceu não foi por acaso. Mas tu fica tranquilo que nós vamos resolver. Vai lá no TI e vê o que dá pra fazer. Mas vamos fazer uma oração aqui antes. Ele disse. E isso era umas três da tarde. Eu tinha que executar o vídeo... Umas cinco, eu acho. E a presidente do movimento já tava pedindo o vídeo porque o vídeo tinha que ser aprovado. Pra rodar. Não podia rodar o vídeo sem uma aprovação, né? Um vídeo... Com esse... Com essa importância. E eu cheguei no departamento de TI. Desolado, assim. E falei pro... Pro Gabriel. Gabriel, tem alguma coisa pra fazer? E o Gabriel falou... Assim pra mim... Já calma, meu irmão. Eu vou conseguir resolver isso aqui. Eu vou conseguir resolver isso aqui pra ti. E eu lembro que eu saí da sala... E deixei pra ele o HD. Né? E me sentei... Sozinho... E comecei a rezar. E aí, passou uns minutos, ele veio e disse assim... Pronto, agora vamos lá ver se o HD vai funcionar. Eu consegui soldar ali as... As conexões. Vamos lá ver se... Se vai funcionar. E eu... E ele ligou e o HD funcionou e o projeto estava intacto. E eu só sabia agradecer. E eu só sabia agradecer. Só agradecer. Aquele dia ali eu aprendi. Aquele dia eu aprendi. Aprendi a força de botar fé. Aprendi o significado da fé. Eu relacionava muito fé à religião, à coisa. E botar fé é simplesmente acreditar... Que vai dar certo. Mesmo sem saber. E às vezes eu me esqueço nisso na minha vida. Eu me esqueço realmente. Teve uma situação com o computador esses dias aqui com o meu sobrinho. E... Que o computador não ligava e eu estava na rua. E eu já reagi de uma maneira assim... De uma maneira raivosa. De uma maneira... E eu estava num campo. Eu lembro que eu tinha ido lavar meu carro e eu estava perto de um campo. E eu olhei para o campo assim e disse assim... E veio um pensamento para mim. Eu disse... Vai dar tudo certo. Eu vou chegar lá e vou resolver. E vou ligar o computador e vai... Eu sempre resolvi tudo assim. Por que agora eu estou assim? E esse era um momento que eu tinha me esquecido realmente disso. De como positivar. Que vai dar o resultado positivo. E que a gente vai conseguir. Faz toda a diferença. E isso eu aprendi lá. No meio de 20 mil pessoas. Num setor de comunicação cheio. Com um amigo. Que a vida me trouxe. Sou muito grato à renovação carismática católica. Sou muito grato. Por tudo que eu aprendi lá. Sou muito grato ao meu amigo Giovanni. Eu continuo na TV nativa. Depois que a RCC foi embora. E a TV nativa, infelizmente, por vários fatores, acabou encerrando as atividades. Na pessoa do seu Claudio Amar. Eu comecei a ter que pensar o que eu ia fazer da minha vida. Quando a TV começou a se encaminhar para o fim. Eu já fazia muito jovem. Eu já prestava serviço para outras empresas de cinegrafista. Mas eu não tinha a minha empresa. Eu ainda roubava muito a câmera da TV. Como eu tinha todas as chaves, todos os acessos. Chegava lá de noite. Roubava a câmera da TV para fazer. Porque eu não tinha uma câmera. Tinha muito de última hora, assim. Às vezes eu estava com a câmera. Cadê a câmera? Foi uma fase muito louca. E eu lembro que quando a TV nativa fechou. Eu pensei, eu preciso fazer uma coisa. E a primeira pessoa que eu visitei foi o Matheus. Eu saí da TV nativa e fui visitar o Matheus. Nove anos depois. E olha o que é engraçado. O Matheus tinha uma Nikonzinha D7000. Uma câmera fotográfica. O Matheus sempre continuou fazendo os trabalhos dele de vídeo, de foto. Ele gostou muito. Mas ele não deu a continuidade que eu dei na empresa. Eu sempre fui muito gastador. Eu saí da TV nativa. Eu viajei bastante. Eu não tinha uma câmera. Eu lembro que quando eu saí da TV nativa. A primeira coisa que eu fiz foi visitar o Matheus. Eu visitei o Matheus. Fui lá conversar com ele. E ele tinha um Manicom. Uma D7000. E ele... Ele disse pra mim. Ele disse que eu não estou querendo vender essa câmera. Você não quer comprar. E eu disse que eu não tenho dinheiro pra comprar. E ele... Eu estou precisando de uma janela. Ele estava em obra na casa dele. Eu estou precisando de uma janela. Quem sabe tu não compra uma janela e eu te dou a câmera. E aí eu disse pra ele... Pode ser. Fui na Rose. Minha fiel escudeira, né? TV nativa. Rose, empresta o cartão? Presto. Fomos lá na Lorenzete. Eu e o Matheus compramos a janela do Matheus. E eu adquiri a minha primeira câmera. Uma Nikon D7000. E eu não tenho mais ela, infelizmente. Tive que me desfazer de alguma maneira. Vendi pra um rapaz até lá em Rio Grande. Mas essa câmera... Com... Com esta câmera e uma lentezinha do kit. Uma 18-105. Eu construí essa empresa. Toda. Comprei em 10 vezes no cartão. E aí eu comecei... A partir dessa câmera, eu comecei a pensar a marca. Comecei a pensar o nome. Comecei a pensar a identidade visual. E eu lembro que eu já estava prestando serviço pra uma agência. A agência Bravo de uma amiga minha, a Mariana. E ela um dia disse assim pra mim. Amigo, não dá mais. Acho que tá mais do que na hora de tu ir lá no Sebrae e... Abri a tua empresa. E eu lembro que eu saí dali. Fui lá no Sebrae e comecei o processo pra abrir a minha empresa. Que hoje... Graças a Deus eu tenho muito orgulho. Trato com muito carinho. E acho que o que eu tinha pra vocês hoje era isso. Prometo que na live eu vou ser mais direto. Vou trazer mais ilustrações pra poder mostrar pra vocês. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer pra quem me viu até o final aqui. Pra quem se conectou com a minha história. Pra quem quis escutar a minha história. Quero agradecer a Deus também por poder estar aqui com saúde. Gravando esse vídeo pra vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Desculpa a choradeira. Desculpa a choradeira.